Olá pessoal, eu sou a Nilce Elie Magalhães, sou terapeuta formada em psicanálise, coaching terapêutico, em TFT, florais, acupuntura, constelação familiar e venho obtendo muito resultado em dores, problemas de coluna, ciático, síndrome de pânico, nas terapias, ansiedade, os problemas mesmo emocionais, na parte de relacionamentos, financeiro, profissionais, então eu uso o método de TFT, uso o método de constelação familiar para harmonizar todas as energias negativas, colocar ordem na sua vida, na sua família, e harmonizar todas as energias, através de chácaras, dos seus antepassados, e usando florais também para ajudar. Então, eu estou com grupos de segunda-feira, às 19h, terapias em grupos, onde eu utilizo TFT, usos florais, e tenho obtido muito resultado. Então, participe dessa palestra, venha conhecer o método, passar por alguns exercícios e conferir os resultados. As palestras e a terapia em grupos são com vagas limitadas, os telefones estão aqui abaixo do vídeo, é só entrar em contato para agendar o horário e tirar dúvidas. Eu aguardo por vocês nas palestras. Obrigada.